Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Felipe Macedo e no vídeo de hoje vou ensinar o passo a passo dessa mesa de cavaletes toda feita de papelão. E a primeira coisa que vamos precisar é de papelão. Se você não tiver o papelão do tamanho que você vai usar, você pode colar um papelão no outro usando a fita crepe. Nesse caso, vamos fazer as placas de papelão. E para fazer essa placa de papelão, vou fazer a marcação do papelão de 1,10m de comprimento por 45 de largura. Depois que fazer essa marcação, vou usar a régua para passar uma linha reta onde fiz essa marcação. Depois que passar essa régua, vou cortar esse papelão usando o estilete. Você pode também usar a tesoura para fazer esse processo, mas se você estiver usando o papelão um pouquinho grosso, aconselho você a usar o estilete, que é bem mais prático de cortar o papelão. Aqui eu já cortei o pedaço de papelão do tamanho que vou usar para fazer a placa e vou usar no todo 10 pedaços de papelão do mesmo tamanho, ok? E para colar, vou usar a cola de papel. Essa cola de papel que eu uso é a mesma cola que aquela cola branca ou cola escolar que você encontra em papelaria. Mas se você quiser, você pode usar a cola PVA também. A montagem da placa de papelão não tem segredo, certo? Você só vai passar a cola de papel em todo o papelão e depois vai colando uma camada de papelão uma sobre a outra. Dessa forma, passa a cola de papel, cola uma camada. Passa mais cola de papel, cola outra camada. Assim você vai repetir esse processo até colar todas as camadas de papelão. Depois que você colar as 10 camadas de papelão, você vai pegar um peso e vai colocar em cima dessa placa e vai deixar essa cola secar. É mais ou menos, eu deixo secar entre 8 a 12 horas. Coloquei o peso em cima da placa de papelão e deixei secar. E a espessura ficou desse jeito aqui. E agora com o estilete eu vou tirar o excesso de papelão que ficou nas laterais da placa de papelão, ok? Depois que fazer esse processo, vamos para a próxima etapa. Agora eu vou fazer o molde da parte da frente e da parte de trás dos cavaletes. E para isso vou usar um pedaço de papelão de 75 de comprimento por 38 de largura. Vou dobrar o papel ao meio e agora eu vou fazer a marcação de 2 cm nessa parte de cima, que vai ser a parte de cima do cavalete. E depois vou pegar uma régua e vou passar uma linha reta da parte de baixo, bem na ponta, até a parte onde eu marquei 2 cm. Depois vou cortar com a tesoura. Cortei o molde e ficou assim. E agora eu vou passar esse molde para o papelão, ok? Eu vou usar dois moldes iguais a esse de papelão para fazer uma placa de papelão, ok? Você pode tanto usar o papelão fino quanto o papelão grosso. Passei o molde para o papelão e cortei. Vou usar dois moldes de papelão iguais para fazer essa placa de papelão, certo? E para colar, vou usar a cola de papel normal. Depois que colar esses dois pedaços de papelão, vou colocar um peito em cima deles e vou deixar secar. Coloquei o peso em cima da placa de papelão e deixei secar. Vou usar quatro placas nesse formato, ok? Que é a parte da frente e a parte de trás dos cavaletes. E agora vamos para o tamanho das placas de papelão que vou usar para fazer essa mesa de cavalete. Vou usar uma placa de 1,10 m de comprimento por 45 de largura com 10 camadas de papelão. Vou usar mais quatro placas de papelão de 75 por 36, certo? Cada placa tem cinco camadas de papelão. Vou usar mais quatro placas de papelão nesse tamanho. 75 de comprimento por 38 essa parte de baixo e 4 cm de comprimento essa parte de cima. Aqui é a parte da frente e a parte de trás dos cavaletes. E para montar, vou usar cola de papel normal e cola quente. Agora vamos começar a montagem. A montagem não tem segredo, vou começar montando um dos cavaletes. A montagem é assim. Você vai passar um pouco de cola de papel no local onde você vai colar a outra placa de papelão e depois vai passar um pouco de cola quente. A cola quente vai servir para segurar a placa de papelão no local até a cola branca secar. Vou repetir esse processo na colagem de todas as placas. Vou passar cola de papel no local onde vou colar a placa de papelão e depois vou passar um pouco de cola quente e vou colar a placa no local segurar alguns segundos até a cola quente secar e depois você pode usar também para segurar essa placa no local fita crepe. E se você gosta desse conteúdo de móveis de papelão e também de vasos artesanais e não é inscrito aqui no canal, eu faço que você se inscreva ativa o sininho de notificações porque toda semana tem vídeo novo aqui no canal. Aqui eu já colei as laterais e a parte de trás do cavalete e agora eu vou colar essa parte da frente. Vou passar cola de papel, vou passar cola quente e vou colar a placa no local. Se você quiser, você pode usar fita crepe para colar essa placa no local e não deixar que ela saia até a cola branca secar. Terminei de montar o primeiro cavalete e ficou assim e agora eu vou montar o segundo. É o mesmo processo que usei para fazer o primeiro. Vou usar cola de papel e cola quente. Aqui eu já tenho os dois cavaletes prontos, já montados e agora eu vou fazer o acabamento nas laterais dessa placa maior que é o tampo da mesa usando tiras de papel paraná da mesma espessura da placa de papelão, ok? E para isso eu vou usar cola quente, mas se você não tiver cola quente você pode usar cola de papel. Se você não tiver o papel paraná, você pode usar aquele papelão bem fino para fazer esse acabamento. Finalizei de fazer o acabamento com as tiras de papel paraná e ficou assim essa placa maior. E assim ficou a montagem da mesa e agora vamos para a papietagem. E para a papietagem vou usar revista velha e cola de papel diluída em água. Eu apliquei apenas um pouquinho de água na cola de papel para facilitar na colagem da revista. Se você não tiver revista velha, você pode usar livros velhos ou jornal que vai dar o mesmo efeito. O importante é você colar entre uma a duas camadas de papietagem e deixar secar. Você pode colar as duas camadas de uma vez ou esperar a secagem entre uma e outra camada. E se você quiser, você pode aplicar mais que duas camadas de revista com cola, ok? Quanto mais camadas de revista com cola você colar, mais firme vai ficar o seu móvel. Essa técnica de papietagem também não tem segredo. Você vai passar cola de papel na revista e depois vai passar cola também no local onde você vai aplicar esse papel, certo? Você vai repetir esse processo até colar em toda a estrutura do móvel. Essa técnica de papietagem não é difícil. Ela requer um pouquinho de paciência até colar toda a papietagem em todo o móvel. Aqui eu finalizei a papietagem em toda a estrutura da placa, da parte de cima do tampo e também nos cavaletes e deixei secar mais ou menos 24 horas. E agora eu vou cobrir toda essa estrutura usando aquele papel madeira. É o mesmo papel que aquele papel graft. É porque aqui onde eu moro é conhecido como papel madeira, ok? Mas se você não quiser usar esse papel, você pode cobrir com papel contact ou então lixar e pintar. Aqui no canal eu tenho vários vídeos de móveis de papelão onde eu não cubro usando esse papel madeira. E para colar esse papel madeira, eu vou usar a cola de papel diluída em água. É a mesma técnica que usei para colar as revistas. Nesse caso aqui, eu gosto de cortar tiras do papel madeira e colar nas quinas primeiro. Dessa forma que você está vendo aqui no vídeo. Depois que colar essas tiras nas quinas, eu venho completando com essa parte maior que ficou no meio, ok? Dessa forma aqui, ó. Eu também gosto de amassar esse papel porque ele fica bem mais fácil de aplicar. A estrutura dele fica bem mole, certo? E essa colagem também é muito importante em você passar a cola no papel e também no local onde você vai colar. E se você não quiser usar o papel graft ou papel madeira para cobrir o móvel, você pode usar o papel contact ou então você pode pintar usando a tinta acrílica. Assim que você finalizar a papietagem e deixar secar, você vai lixar todo o móvel e vai pintar usando a tinta acrílica. E se caso você queira fazer esse projeto, vou deixar aqui na descrição desse vídeo todo o material que usei e também todas as medidas das placas de papelão. E lembrando, se você gosta desse tipo de conteúdo de móveis de papelão e também de vasos artesanais e não é inscrito aqui no canal, eu peço que você se inscreva, ativa o sininho de notificações que toda semana tem vídeo novo aqui no canal e comenta aqui embaixo nos comentários qual móvel você quer ver aqui no canal Feito de Papelão. E aí Música Cobri todas as peças, o tampo e os cavaletes e deixei secar E ficaram assim e agora eu vou aplicar o verniz para madeira Mas se você não quiser usar o verniz para madeira, você pode usar aquele verniz acrílico para artesanato Ou também você pode usar aquele verniz geral em spray Vou aplicar duas camadas de verniz e vou deixar secar E lembrando, eu vou aplicar uma primeira camada, vou deixar secar e depois quando secar a primeira, vou aplicar a segunda Música Apliquei o verniz e deixei secar, agora eu vou montar aqui a mesa para vocês verem Esse foi o resultado final da mesa Se você gostou desse projeto, eu peço que você deixe o like e comente aqui o que você achou, ok? E se possível, compartilhe esse vídeo em suas redes sociais que ajuda bastante o crescimento aqui no canal E se você é novo aqui e não é inscrito, eu peço que você se inscreva no canal E ative o sininho de notificações porque toda semana tem vídeo novo aqui no canal Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final e até o próximo vídeo Tchau, tchau 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 Tchau